Boa tarde, senhores pais, senhoras mães, alunos e servidores da Rede Municipal de Educação. Venho de público, na situação de secretário municipal de educação do município de patrocínio, esclarecer que esse decreto divulgado, publicado nessa data de hoje, ele não determina o início das aulas presenciais para o dia 17. Ele apenas, como nos demais decretos, ele faz uma previsão de retorno dessas aulas. Porém, quero tranquilizar cada pai, cada mãe, cada patrocinense, que por volta do dia 14, nós estaremos reavaliando essa situação. Estaremos reunindo, junto ao Comitê de Enfrentamento ao Covid, para que nós possamos analisar o cenário posterior, se há possibilidades ou não do retorno das aulas presenciais, ou se nós permaneceremos com as nossas aulas online. Portanto, fiquem tranquilos. O decreto de hoje, ele não define retorno das aulas presenciais, assim como nos decretos anteriores, ele apenas faz uma previsão. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde.